GENIAL, GENIAL, MAIS LUMINOSO DESTE NARVAL AS SAMSOLS, SEMOS SOVADORES, OS MAIS BRILHANTES ARRISTAS PARA TODOS VOS, E MAIS BRILHANTES TEMOS DE TUDO, ORQUESTRA, MALADARISTA, SANGUELATAS, HOMEM PALA, MAGICOS, PALHAÇOS E TRABASISTA VAI QUE ALEM E ASSISTA PARA O QUE ELUMINÁM OS VOSSOS CORAÇÕES ESTÁS EM ALEGAR INDIAL, OS VOSSOS SERÕES O CERNAL, VAI FULPARAR GERAS DORES MAS ENTÃO, Ninguém presta atenção NÃO CUSTA NADA, NEM SEQUER UM GUSTA APROXIMEM-SE, APROXIMEM-SE A ENTRADA É LIVRE COM A IMAGINAÇÃO Jogos no primeiro passo É Natal, ninguém leva a mal É alegria, é loucura, são noites de Natal Venham, venham ver o circo de números Mais bom e luminoso do que alguma vez o curso Vai começar com números fantásticos, difíceis de exemplar É arte, senhores, é arte para vos encampar Está a chegar o circo bestial, genial O mais luminoso deste Natal É uma orquestra-maestra, vai fazer a festa Dom Rébi faz a nossa orquestra Só lá se dorme quem faz a cesta Pantem a testa, que já lá vem a festa Os balabaristas especialistas vão dar das vistas Números surrealistas, que não se vêem nem nas revistas mais sensacionalistas Os acrobatas piratas, golosos como fragatas Rolam como batatas, saltam como cascatas E ficam empilhados como latas Vem aí o homem bala, que atravessa toda a sala Ele embala, ele voa direto e sem escala Quem o vê fica sem bala Os tramposistas, paracadistas, fazem voos e realistas Voam alto como alpinistas, com grandes filmistas O mágico, fabulástico, é mágico, fantástico O vosso barco, o emblemático, vai contar-se problemático Porque em um, dois, três, vai desaparecer de vez O palhaço, o negalhaço, faz sorrir até caras de aço Sem cansaço, o embaraço, que peça no compasso Faz o barulhaço, que enche todo o espaço Este é o Circo de Luz, com todo o amor e carinho que eu lhe pus Venham daí, batam as asas e saiam das vossas casas O Circo de Luz, este é emprego Senhoras e senhores, meninas e marinos, bebessem com a guia Sejam bem-vindos ao Circo de Luz O mais genial, bestial e mais luminoso deste Natal Vamos fazer brilhar o seu coração Aquece-lo de emoção, multânia de inspiração Este é o Circo de Luz O mais fantástico, maravilhoso, extraordinário e ansioso O mais louco, português, excedente e terrível Circo de Natal Para apresentar este cançerão, deixem-nos Apresenta a famosa, chavosa, contagiosa Orquestra, maestra, que vai fazer a festa O músico dinosserota é uma fonte de inspiração Vai para lá do horizonte, o som da percussão Repara como o homem leão tem mão para tocar a namicão O que descende a mulher girafa De graça, como passa os dedos no atorqueado E o pante toca trombone De forma tão elegante Um momento, um momento O que descende a mulher girafa O que descende a mulher girafa A música não era esta, mas faz parte da festa Atentem, senhoras e senhores Vamos chamar os palavristas especialistas Artistas da arte de iluminar Com tudo a rodar Bolas, coroas e velas Lisboa tem outro ar A noite do luta do dia Eles não falham a botarinha É arte pra saralhinha A noite do luta do luta O mundo está abriado São velas acesas Para enfeitar belas mesas Da ceia de Natal De Comandão Ah, mais um estrago É o circo, meus senhores É a nossa maneira E agora, convosco Os acrobatas piratas Homens com cabeça de rã Capazes de saltar até de manhã Um eslaborinário E um nominário Estranulário Este é um artista Salta o mundo Salta o mundo Se favorece em um segundo Respira junto Salta o mundo Salta o mundo Alguém Alguém Agora Aplausos 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 Tudo salva um ponto de embalasso Para animar a nossa noite É aqui, o reino do pasto Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?